Dada a relevância da data hoje, eu vou me permitir ler um comunicado do Ministério da Saúde que destina 31 milhões no dia de hoje para incentivar a notificação e prevenção para promover o desenvolvimento de ações de vigilância e prevenção de violência. No ano anterior foram investidos 25 milhões e em 2011 o sistema notificou que 37.717 mulheres entre 20 e 59 anos foram vítimas de algum tipo de violência no Brasil. O número representa um aumento, pasmem, de 38.7% em relação ao ano anterior quando foram registrados 27.166 casos. Naquele ano a notificação não era obrigatória. O levantamento traz informações de diversos tipos de violência, todos enquadrados na Lei Maria da Penha, que completa seis anos hoje. E, entre aspas, pronunciamento do ministro Padilha, o crescimento da notificação de violência reforça que a decisão do Ministério da Saúde de torná-la obrigatória foi acertada, foi acertadíssima. O sistema é um importante meio para oportunizar a criação de mecanismos de prevenção e proteção. Entre as principais agressões notificadas se destaca a física, com 78.2%, seguida por violência psicológica, 32.2% e sexual, 7.5%. Agora, um dado que ocupa, que preocupa e que eu acho bastante sério é a reincidência, porque a partir da reincidência, senador Paulo Davin, senador Eduardo Lopes, senador Mário Couto, senador Rolenberg, senadores aí presentes, a reincidência que é de 38.4% dos casos, mostra que não é a primeira vez que isso aconteceu e que nós sabemos que muitas vezes esses reincidentes e que a mulher demora para pedir ou conseguir ajuda é que vão acabar matando e assassinando essas mulheres. Então, a maior parte dessas agressões são dentro do lar, são domésticas, respondem a 41% das agressões sofridas pelas mulheres. A partir dessa verba de 31 milhões para os estados realmente não terem escusas para fazer essa notificação ao Ministério, nós esperamos que o ano que vem nós tenhamos essas notificações todas com muito cuidado e, se Deus ajudar, menos número, né? Com a palavra...